Música Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada pra vocês, gafanhotos! E hoje chegou a hora de tirar a cabeça do balde e olhar pra novos horizontes. A gente não vai abandonar o smite, mas vamos mostrar uma outra coisa pra vocês. Heroes of the Storm! Heroes of the Storm é o segundo MOBA da Blizzard, sendo o primeiro o Dota. Onde você joga com heróis de jogos como Diablo, Starcraft 2 e World of Aircraft. Ele é baseado no estilo point and click, ou seja, você usa o mouse pra atacar, escolhe o alvo e fica atacando sozinho. Mas diferente dos outros jogos do estilo, ele se diferencia pela ação. O jogo é bastante dinâmico e voltado diretamente ao combate. Isso é comprovado pela falta de itens no Heroes. Você não tem uma loja pros itens serem comprados. E aí você me pergunta, então os heróis não tem diferença entre um player e outro? Não tem build? Na verdade tem. Você começa com todas as suas habilidades abertas, menos o ult. E o que você evolui no jogo são os seus talentos. Você ganha um ponto no level 1, 4, 7, 10, onde o ult fica disponível, 13, 16 e 20. Esses pontos você escolhe pra cada nível entre 4 opções. Algumas dão bônus nas habilidades, outras aumentam o status, depende muito do herói que você tá jogando. E essa linha de evolução muda totalmente conforme o seu estilo de jogo. Você pode pegar um guerreiro, por exemplo, e buildar ele com full ataque ou full defesa. Outra coisa bem diferente no Heroes é a questão de evolução de level. Toda experiência que você ganha vai pro seu time, e o level é geral, do time inteiro. Assim você não tem diferença entre players. Não tem como ter um level 10 e um level 20 no mesmo time, uma vez que o level é geral. E mesmo que o seu herói tenha dificuldade de farm, os outros do time compensam isso e você se evoluir juntos. Vale notar também que apesar dos talentos acabarem no level 20, a evolução durante o jogo continua seguindo depois desse level. Justamente por ter essa questão do level coletivo, a medição dos kills também é diferente. Você só tem dois status. Kills, quantos heróis você mata, e death, quantas vezes você morre. Não tem assist. Se você mata um herói inimigo em parceria com algum liado, os dois ganham o kill. Sendo assim, não tem KS no time, todos os kills são compartilhados. Uma vez que o level é conjunto, faz muito sentido esse sistema. E isso estimula a participação em grupo no jogo. E no Heroes você sempre joga com o herói que você quer. Isso porque você escolhe ele antes de entrar na partida e o jogo te encaixa num time onde a sua função e a sua classe se encaixem bem. O jogo é dinâmico, com objetivos diferentes a cada partida. E apesar de ter combinações muito boas, o Heroes tem uma meta meio diferente. Não tem conjuntos bem seletos como um suporte que sempre vai junto do assassino, que é o carry do jogo. Algumas vezes você pode ter dois assassinos que combam bem na mesma lane. Mesmo porque a questão de lanes é muito volátil, uma vez que os heróis sempre vão atrás de onde as teamfights estão acontecendo. Durante a partida, todos os jogadores têm montarias que podem ser selecionadas antes do jogo, porém a diferença entre elas é apenas cosmética. Quando montado, você tem um bônus velocidade, você anda mais rápido, mas não pode atacar. Se você der um ataque, você desce dela. Ou seja, basicamente as montarias servem pra uma melhor movimentação no mapa, mas na hora da batalha são dispensadas. As estruturas do Heroes tem o conceito básico de todo o MOBA, mas tem alguns diferenciais bem interessantes. Suas defesas básicas são formadas por um portão central e duas torres aos lados, com duas muretas. As torres atacam o inimigo atirando, mas esses tiros são limitados. Tem um contador embaixo da barra de vida da estrutura. Quando acaba a munição, a estrutura fica alguns segundos recarregando. O portão e as muretas servem de barragem, ou seja, os inimigos só podem passar por ali depois que os derrotarem. Lembrando que o portão fica aberto a você e os seus aliados, e passando pelo portão nós temos algumas outras estruturas. A primeira delas é a fonte de regeneração. Quando você tiver sem vida e mana, você pode beber dessa fonte pra encher um pouco elas. Como o jogo não tem itens, não tem poção, a fonte serve basicamente pra essa função. Depois de beber nela, ela tem um cooldown de 100 segundos pra voltar. Vale notar que esse tempo é individual, pra cada herói. Então você pode beber na fonte e em seguida o seu parceiro também beber. Ela vai dar um cooldown pra você e outro pra ele. Depois a gente tem a bastilha, ela é onde os seus minions nascem. E se o inimigo destruir, você vai ficar sem waves pra aquela lane. Quando você destrói a última bastilha de uma lane, a sua bastilha solta uma fileira de catapultas, que é uma wave de minions muito mais forte que o normal. Por último, a estrutura principal do jogo, o seu core. Ele é o maior objetivo. Quem destruir o core inimigo, vence o jogo. Vale notar que ele tem uma vida dupla com o uso de um escudo. Você tem que gastar o life inteiro desse escudo, que é azul, pra depois gastar a vida dele, que é vermelha. E qual é a formação de estruturas dentro do mapa? Depende do que você tá jogando. Isso no jogo é totalmente aleatório. Só existe um modo de jogo, avançar destruindo as estruturas até chegar no core. Só que existem atualmente sete mapas diferentes, e quando você dá o play, pode cair qualquer um deles. E cada mapa tem formações diferentes de estrutura. Alguns com três lanes, outros com dois, e até o caso das Minas Assombradas, onde em um determinado momento do jogo você tem acesso a uma segunda parte do mapa. Além disso, cada um deles tem metas e objetivos diferentes. No mapa Baía do Coração Negro, por exemplo, que é um mapa voltado ao tema de piratas, você coleta moedas em baús, ou matando seus inimigos, pra entregar ao pirata, pra que ele mande seu navio atirar nas estruturas inimigas, destruindo assim boa parte delas. Em outro modo de jogo, chamado Jardim do Terror, em certo momento do jogo anoitece, e surgem inimigos plantas. Quando destruídos, eles soltam sementes. Juntando cem sementes, você volta pra base, e um dos seus aliados pode controlar um monstro planta com habilidades próprias. Essa é uma breve explicação dos modos de jogo. Depois a gente vai ter um guia falando apenas sobre esse assunto. Mesmo tendo objetivos diferentes, todo mapa tem os campos na jungle, que aqui eles são chamados de campos de mercenários. Ao matá-los, ao invés de conseguir um buff, eles viram seus aliados. Os monstros mortos avançam por uma lane demarcada, e te ajudam a destruir as estruturas inimigas. Vale notar que depois que você mata o campo, você tem que ficar sobre ele alguns segundos, pra torná-lo seu, pra poder passar os monstros pro seu lado. Se o inimigo te gankar nessa hora, ele pode tomar os monstros pra eles, roubando assim o seu campo. Outro campo que tem em quase todos os mapas, são as torres de vigia. Campos que garantem uma visão daquela parte do mapa. E pra conquistá-lo, você tem que ficar em cima dele, até que eles virem pro seu lado. Mas a facilidade que você tem de pegá-los, os inimigos tem de capturá-los de volta. É um campo bem importante estrategicamente, uma vez que o jogo não tem wards. Basicamente, esses são os diferenciais que tornam o Heroes um moba único. Mesmo pra quem não gosta muito do sistema point-and-click, vale a pena testar ele, uma vez que a proposta é bem diferente. E esse é um guia básico pra conhecer o Heroes of the Storm, jogo esse que a gente vai trabalhar bastante aqui no PKN. Vamos ter guia dos heróis, gameplays, live, da mesma maneira que a gente faz pro Smite. Só que antes de começar tudo isso, a gente ainda vai ter mais dois guias, um explicando os heróis de suas classes, e outro falando um pouco sobre os diferentes campos de batalha do jogo. Pra poder acompanhar tudo isso, a maneira mais fácil é entrar no nosso site, no praquenexo.com.br. E se você quer ajudar a gente a sempre ter mais vídeos, sobre mais jogos, sobre Heroes of the Storm, sobre Smite, sobre outros jogos, você pode ajudar a gente também através do nosso Patreon, onde vocês ajudam a gente a manter o PKN sempre ativo. E agora, eu sei que vocês estão loucos pra baixar o Heroes of the Storm, mas antes disso, compartilha o vídeo, dá o joinha, favorita, não tá inscrito no canal, se inscreva, mostra pra todo mundo aí, vamos jogar junto, e é nóis. Beijinhos, terídios. Fui, falou.